Eu sou Yildiz Temur Turquen, eu venho da Turquia. Sou Rodrigo Guimarães Nunes, professor da PUC do Rio. Laura, de México. Laura Murillo. Eu acho Conexões muito legal, eu acho que é uma aposta excelente. O que acontece aqui era aquilo que há 10 anos atrás eu esperava que o Fórum Social Mundial seria, ou que teria sido, que você conheceria as pessoas que estavam na frente das mobilizações de Seattle, de Praga. Nós deveríamos imediatamente discutir como implementar e como criar mecanismos para a democracia participativa, em vez de continuar com a representativa. Uma fase, um período de transição muito grande. E nesse período de transição é importantíssimo contar com governos e com partidos políticos que compreendam essa necessidade de democratizar o Estado. Troca de informação, troca de experiência, né? Para as pessoas se ajudarem a pensar sobre as coisas. Eu acho que pensar sobre as coisas é muito importante. O grafite é uma ferramenta de transformação social muito importante hoje na periferia. No Brasil inteiro. A juventude se identifica com esse tipo de arte. Então, o poder público e até mesmo a sociedade se ligou que não tem como ir contra. Tem que qualificar o trabalho de segurança através dessas ações. A democracia, em geral, é uma palavra que tem um significado e na prática tem outro. É uma prática que agora essa palavra é como uma bandeira, não é um significado. Então, a ideia é juntá-las. O significado e a prática. Sobre o futuro, o futuro da democracia, eu acho que a gente teve uma... As jornadas trouxeram uma discussão de ampliação dos direitos, né? De demanda por mais direitos. E, enfim, eu acho que elas apontam justamente a nova pauta que tem que ser radicalizada e aprofundada, enfim, pelos governos, pelo Estado e pela própria sociedade. O Conectores Globais é um evento que se consolida, assim, ele é maior do que foi há três anos atrás, né? E se transforma no principal evento do Brasil, né? Que dialoga com as novas forças políticas da internet.